Isso, isso E a carne ficou esquecida Ficou esquecida viveu Um silêncio Hoje morreu um poeta Que espalhou rimas de vida Nos poemas que escreveu Fez rimar terra com pão E migrante com fronteira E rimou humilhação Com repulsa bobedeira Fez um berço de poesia Bem na ponta dos seus dedos Rimou dor com alegria E crianças com brinquedos Rimou dor com alegria E crianças com brinquedos Silêncio Hoje morreu um poeta E a carne ficou esquecida Como esquecida viveu Silêncio Hoje morreu um poeta Que espalhou rimas de vida Nos poemas que escreveu Vez rimar ponte com rio Fiscadora com tempestade Rimou estiva com navio Grilhetas com liberdade E na inspiração maior Que o universo pode conter E morreu com amor E ternura com mulher E morreu com amor E ternura com mulher Silêncio Hoje morreu um poeta E a carne ficou esquecida Como esquecida viveu No silêncio Hoje morreu um poeta Que espalhou rimas de vida Nos poemas que escreveu No silêncio No silêncio Hoje morreu um poeta Que espalhou rimas de vida Nos poemas que escreveu Aplausos